Fala galera, tranquilidade total, nada bem, muito bem, obrigado, do lado esquerdo, aqui eu tenho duas chaves motherfuckers que podem me queimar, velho, além da moeda, calma, deixa de parar, eita, oita porra, deixa, ai, olha esses bracinhos, deixa ali parado por enquanto e daqui a pouco a gente vê o que que dá pra fazer, tá, calma, ai, cuzão, what, que isso, não sei, ai, os inimigos mal, caraca, velho, olha esses bracinhos, que coisa terrível, meu Deus do céu, rapaziada, como vai todo mundo, todo mundo bem, eu vou bem, obrigado, não se esquece de deixar aquele likezinho pra poder auxiliar na divulgação do vídeo do canal, tá, agradeço profundamente, beleza, pô, e achei a tal chave que eu tanto gostaria de ter, retornar aqui, altas chances de já me transformar no bookworm, yep, pô, podia ser um livrozinho branco, hein, velho, nossa, ia ser bom pra caramba, bom, já me transforma aqui no bookworm, que é maravilhoso, caracas, ah, eu sou azaradinho, né, ah, fiz caca, não deveria ter utilizado esse livro aqui, mas tudo bem, bom, objetivo, consegui mais uma carga pra ver se eu consigo desempenhar ali o, nossa, mas aí agora, puta, mano, eu só queria, cara, o, 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 ele simplesmente não aceita, né, velho, que eu seja, ai, 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 que eu seja feliz, é bizonho, ele não, ai, 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 ele não deixa eu me divertir, ele não deixa eu simplesmente fazer pactos com o anjo, bizarrézimo, piu, que tensão, parça, você tá louco, ai, pô, acho que a coisa mais, ai, caramba, acho que a coisa mais tensa, é, é, acho que foi worth, não sei, não, foi 100% worth, gastei uma bomba, peguei duas bombas e ainda dinheiro, isso aqui foi bom pra caramba, ah, caracas, maluco, esse iniciozinho aqui, foi brotts, trots, brotts, hein, caracas, isso aqui foi muito ruim pros negócios, meu Deus, e o pior de tudo, eu não tenho ideia de onde esteja a passagem secreta, tá, ela pode estar em dois locais aqui, aparentemente, quanto do lado esquerdo da loja baixo, né, em frente à livraria, quanto também entre a livraria e a loja, então, muita coisa aí, velho, muito, muito espaço, eu só tenho duas bombas, apesar de ter algumas chaves, mas chave aqui também já não impacta em nada, né, o que que você vai me dar de item, cara, brimstone, que, que que é isso aqui, tem vagabundo, cara, e ainda me custou, seria como se fosse um pacto aquilo ali, você tá malouro, velho, aí tá nadindo aí, lungers, olha esse demon, boys, olha esse demon, vê se isso aqui não quer me convencer de todas as maneiras possíveis, só Isaac, interessante, cara, interessante, isso aqui, eu tenho que matar esse cara mesmo? Eu não posso só fugir, não, da briga? Pô, galera, não paga de machão, fuge das brigas, sabe, eu acho que você tem que tá pronto aí pra uma situação iminente de confronto, mas, no geral, a minha recomendação é que você fuja, calma lá, colocar isso aqui, eu acho que o outro local possível vai ser aqui, carayon, e de cara não tem nada, mas tem um shopping ali, oh, wow, vou arriscar, coloca nesse, que é isso? Ah, olha que louco, right, bem, cocô, hein, velho, não entendi, mas tudo bem, pô, se alguém souber de qualquer desse item aí, já me conta aqui nos comentários, que pena, velho, eu não tenho conseguido ter feito a boa, ah, tem o, o friend aqui, best friend, friends forever, vou deixar esse cara aqui mesmo, vai, vai, ok, explosão é forte, cara, ele, oh, molde, heart, gosto demais, cara, beleza, o coração ali, ele de pouco me apetece, tem um punhado aqui de moscas, o que é sempre muito bem-vindo, é isso aí, velho, let's freaking motherfucker go, Jesus, tô ignorando um pacto maravilhoso aqui, um cubo de carne pra seguir no teu caminho, por favor, faça por onde, cara, o negócio aqui não é unilateral não, meu truta, what, por que, caracas, malandro, sai fora, mano, olha esse cara, eita porra, vou pisar, né, ah, uh, novidade pra zero pessoas, beleza, morre, cara, descer, está concluído, ai, 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 o que que eu vou fazer aqui, rapaz, mais fodeu bonito, viu, boss aqui relativamente difícil, esses novos bosses, não necessariamente eles são difíceis, tá, o lance é que como você conhece pouco do boss, normalmente a gente meio que se dá mal nessa brincadeira, instalou o dedinho, e aí, e aí, alright, alright, boys, cara, foi mais assustador do que difícil, se bem que é cedo ainda, né, pra falar isso, shot speed, speed up, luck up, dois soul hearts, legal, hein, golem, zorb, de vez em quando não aparece um golem pedindo um, as orbs, que loucura, irmão, que doideira, gostei ali, velho, inclusive ele sempre aparece, né, eu nunca vi run com um golem que não aparecesse isso, um golem pedindo a orb, interessante, não sei como que funcionaria a métrica, a spider bite, cara, vamos lá, né, gosto, pior de tudo que eu gosto, eu vou ter um luckzinho ali, pá, que pode sim auxiliar, eu quero o golem's orb, tem a mínima chance, calma aí, velho, já que eu dei a, what, como eu dei a chance, como eu dei a sorte de ter dropado ali um centavo, eu decidi pegar o segundo e funcionou, pegar isso aqui, Jesus, mostra pra mim do que você é capaz, cara, ué, por que que eu peguei esse orb, e perdi automaticamente as minhas chances de pacto, vocês viram? Volta aí no vídeo que vocês vão notar, ah, estranho, sapo esquisito, olha isso, olha isso, caralho, mano, olha esse cara, ele tem more range, velho, ok, easy peasy, limon squeezy aqui, e aqui, mega baú, vamos arriscar, não, calma, vamos deixar pra arriscar, depois que eu tiver dado uma olhadinha ali na sala dourada, e pair para as ideias, tá, porra, parece uma metralhadorinha, velho, piu, 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 ai, do nada, não foi do nada, foi a partir da explosão, mas, tá, e algo que eu definitivamente não esperava, da porra, da porra, quatro chaves, ai, sala dourada tá ali, ótimo, cara, cê é forgada, hein, velho, podureza, por enquanto, eu peguei um x do damage, né, é isso, basicamente, cara, que inimigo, ai, ai, loucuras, que picância, cara, eu vou nesse item, só pelo roleplay, tá, não acho que é o melhor item do mundo, distante disso, by the way, mas eu acho que, pro game, eu acho que, pra gameplay, ele faz sentido, o que a gente mais quer, aqui agora, é cheers, velho, a gente conseguir encher o máximo possível, isso aqui, o mais rápido possível, by the way, o molde heart, ele tá fazendo a festa, que é muito bom, ai, caral, vai, não, 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 vou ver de qual que é o tiro, prefiro vazar, ah, puff, pega aqui, cara, passagem pode estar aqui, yep, interessante é que eu consigo, entrar na loja, de plópia, de plópia, holy crap, cara, seguinte, vamos tentar abrir o baú, da melhor maneira, tem uma pedra marcada aqui, velho, talvez, vamos ver, cinco chaves, jogo, itens, ai, caramba, mas eu sou muito azaradinho, né, velho, tá bom, bota eles, cara, pelo menos, me viu aqui um, um luck up, já tá nice, shot speed, vai ser bom, com esse tiro aqui, o shot speed ajuda pra caramba, crap, pô, que pena, porque eu tinha um de plópia, velho, então, era só fazer a boa, era simplesmente fazer a boa, era ter os itens ali, e ser feliz, tá, alguma chance de pacto, muito baixa, mas ela existe, please game, traz o anjo, ai, minha cabecinha, ai, caracas, pô, é difícil desviar desse tiro, velho, fica muito claro, onde é que vai cair pedra, na sua cabecinha, cara, embaçado aqui, hein, ah, pega, ah, Gruto Beast, somos a Charmed Friend, olha o Beast, e aí, João, vou pegar, cara, o Demon, simplesmente, não me deixa, ser feliz com o anjo, bizarro, vamos suponar esse cara aqui, ah, mano, o cara, ele tem, Poli Freaking Famous, e até agora, eu não peguei um damage up, é isso, porra, cara, sai de cima do malandro, péssimo, 3$ Bill, gosto demais, só que o meu tiro, ele já tá muito azucrinado, tá ligado, não vou deixar pra lá, por enquanto, cara, esse Charmed Friend aqui, tá bem forte, hein, ok, ah, morreu, pô, cara, achei ele relativamente forte, mas os caras, ainda assim, falecem muito rápido, porra, 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 2 de luck, 100% de chance de pacto, eita porra, olha essa sala, olha essa sala, cara, que doideira, eu vou direto no pacto, depois a gente pensa, tá, tá, eita porra, eita porra, eita porra, essa bateria, é, é, que sorte que o cara ficou em slow ali, essa bateria vai me ajudar bastante, eu queria muito uma Brainstone, tá, pra ser sincero, rapaziada, não sei se a gente vai conseguir forçar uma Brainstone, especificamente falando, não, não, cara, essa sala, ela não é difícil, mas com essas pedras aqui, esse boss não é difícil, mas com as pedras ficou embaçada, posso dar uma olhada aqui antes, eu gostei demais desse item, o Pinhead é muito louco, né cara, esse item aqui é muito legal também, é o seguinte aqui, pegar aqui, vou pegar isso aqui, vamos rolar, ok, por enquanto tá bem ok, ver se a gente consegue mais algumas cargas, velho, uh, olha quem que me apareceu, holy shit, gives you a random planetarium item, affects every floor, sério? ué, que isso? que item é esse, cara? eu não lembro o que item que tinha de dentro, vamos lá, dar uma olhada, ué, ué, ele tá, 3 dollars bill, sei lá cara, não vou pegar 3 dollars bill, tô com medo de ferrar aqui a minha build, que por enquanto tá ficando interessante, cara, mas que item do planetário é esse? não lembro, eu acho que deve ser da DLC, não conheço, não que eu sou lá um grande conhecedor, mas, nunca vi, né, nada que valha a pena, let's bora, 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 ah, olha que louco, costura os inimigos, nossa, esse item é bem legal, hein, ele fica, ele fica sangrando, o que que pega ali será? não sei, me pareceu que os inimigos eles, ah, é legal, mas não, me pareceu que os inimigos eles ficaram presos uns aos outros, ai, absurdo, absurdo, itemzão absurdo, a gente tá dando muito azar, é, ai, 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 caracas, The fuck Mano, não queria ter aberto isso aqui não, viu Eu tô dando muito azar Porque eu simplesmente não tô conseguindo encontrar Olha lá, eles vão ficando presos Doideira Eu não tô conseguindo encontrar rapidamente Hum, aquilo ali é bom, hein, velho Eu não tô conseguindo encontrar rapidamente O boss pra gente poder potencializar Aqui o nosso... Calma lá Uh Então como eu não tô achando o boss rapidamente Eu não tô conseguindo ir lá e arrebentar Com a cabecinha do boss, velho Isso tá bem foda Gate Ele veio da posição engraçada Olha lá, ele tá marcado Olha esses caras, velho Não tá dando de manja de qual que é É, mas me parece isso mesmo Que eles ficam presos ali uns aos outros Jogo Decepciona não, cara Aquele pacto agora Quero Gosta, hein Pior que eu curto pra caramba Eu vou pegar, rapaziada Pior que eu gosto muito disso aqui Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque se agora eu piso no espinho Eu morro direto Só tem esse pequeno pepino aí, velho De cá, tem um Q pra mim Muito bom o nome do item, né? Quantos baús nós temos aqui? Dois baús Holy crap Que delícia, velho É disso aqui que eu tô falando O homem mais sortudo do Brasil, porra Pô, voltei muito pro jogo Nessa sala Esse cara Ai, caralho, que isso? Sala dourada não apetece Loja Fizemos a boa Boss Fizemos a boa Pô, lamentavelmente Eu não vou conseguir Aqui Eu peguei o item É isso É Vambora Curse of the Lost Cadê a clara evidência agora? Quando a gente mais precisa dela Look down Uou Pra surpresa Ai, 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 ai Uma surpresa de aproximadamente zero pessoas Eu dei azar quando o quesito era sorte Cara, esse malandro aqui é só doideira, né? É bom que ele sempre vai mandando na ordem, né? Então você não precisa se preocupar muito Ai, falece aí, doidão Ai, é Mosca Deu Chit Que se você tivesse que se preocupar com a ordem ali A gente tá Cara, definitivamente estaria Meu Deus Bem enrolado, viu? Meu Deus, cara Olha essa sala Coisa terrível Nossa, eu acho que eu daria qualquer coisa Pra uma clara evidência, velho Os meus 22 centavos Eu daria numa clara evidência fácil Tirar esse Curse aqui Vou pegar Me dar Move Speed e me dar Damage Galera, não tem como eu negar isso aqui Infelizmente Infelizmente Ó, tem uma passagem aqui Que deve tá aqui, by the way O que que é isso aqui? Cherry Bomb Player picks up a small red bomb That's two damage De boa, cara Ah, se bem que eu posso pegar pelo roleplay ali Pra gente poder entender, né? Ai, ai Só pra gente ver de qual que é Ah Iu Box of Friends Que é bem legal também, mas Por enquanto não Comprar essa carta The Moon, legal Sai fora, maluco Ai, ai Prulazinho definida Manos Essa prula aqui, velho Poderia ser melhor, hein Jogo Você já foi melhorzinho comigo What? Seguinte, boys Se o boss aqui não for simplesmente maravilhoso Eu tô ultra rodado Mas tem que ser assim, ó Um negócio absurdo, tá? Vou Vou Facto Ó, se viesse um Depect Já seria muito bem-vindo Eu vou subir dessa vez Então uma pedra marcada aqui Um coração Tá bom O suficiente pra eu poder Pegar o item Só vou tocar Vamos rolar agora Eita Que droga, manos Fala madre Por que Demon? O pior é que o Demon Ele me parece Tão mais Ai Toquezinho Querendo Mas Filha da pota, manos Tem um coração ali Que não vai me ajudar em nada Vai Vai, cara Vai, cara Doideiras Doideiras, né Velho Que loucuras Saiu Saiu Frioso Cara, estranho Velho Basco Ah, engole essa bomba aí Então, maluco Eita Porra Travou Cara Por que que tem um É O cara encheu a própria vida Me acertou ainda Velho Preciso pegar Não tem como eu não pegar Nossa Que pena Me veio tudo E não me veio nada Se é que isso faz sentido Cara Itenzão Simplesmente Wonderful Tá ligado Só que Lamentavelmente Picante Vamos ver, cara Que que vai me sair Aqui na passagem Peraí Kiban Péssimo Brincadeira De mau gosto Velho Ih, ferrou Cara Que urucubaca Malandro do céu Rapaziada É isso que eu queria Não, tá Tudo bem Não era bem É isso que eu queria Mostrar pra vocês Mas é isso que eu queria Mostrar pra vocês Espero que vocês tenham Curtido mais esse videozinho Não se esquece De deixar aquele like maroto Vai ajudar na divulgação Do vídeo do canal Grande abraço pra geral E gente Manda um pacote Salgroso aqui pra casa Que eu tô precisando Tchau Tchau